Belo país, muito português, 20 anos, mocota Vou-vos mostrar como é que as tecnologias do hoje em dia funcionam A prima Maria do catambor, foi cada mulher em dor e só dor E era brinquedo dos vizinhos, atestigava os seus dendinhos A sua cara era de assustar, assim diziam as boas odas do pai Não queriam lhe ajudar, mas ela disse isso um dia irá acabar Pois o tempo lhe passou, a miúda viajou Foi pro Rio de Janeiro, encontrar o senhor doutor Pois o tal silicone da moda, lhe pôs tiração, corpo de violão E quando voltou pra Anguim, Maria, cruco tetas na fila Não entenderam, vou falar de longe Procurem mais energia Mandem mais boca Vão falar sempre Ainda Maria, o Jaco, o Mamadu Diziam que a Amboa é bem tudu Agora é a cliente mais querida E os quilapes nem complicam O povo da Sonha e da Titim Que eram as damas mais pipis Em todos os fogas já lhe convidam Só que esqueceram que a Amboa já tá nem aí E outra mudou de nome, de Maria pra Meli Mudou até o nome do Rainha do Facebook Trocou a chaparia, motor a gasolina É difícil acreditar, mas a Meli tá em minha Isso até parece novela, meu compadre não te mento Esse é mesmo aquela Maria, a baranga do município Hoje em dia estas boas odas Quando lhe vem então se esconder Moço o tempo já passou Deixei Maria dar seu jogo E eu tô de novo E Maria também Mudou até o nome do Rainha Do Facebook, mamã Com a chaparia, motor a gasolina É difícil acreditar, mas a Meli tá em minha Não falarei artificial Pode deixar, pode deixar Ai ué Aquela bunda, aquela bunda Quando é assim pode fazer também Deixa meu bem pá E sempre diz o meu cotaweba É pacífico É só girir A prima Maria É por isso eu digo Mante máis boca Mandem máis boca Mandem máis boca Mante máis boca Mante máis boca Vem terrapa,광a, wiram terrapa Maria, которая cleare, minha akan Maria, jaguari,夕her! Comachã, cari, minha, ootra da senhora Mas anna me trai, minha Maria, eu vou ali, minha, minha Eu vou ali, minha, minha, minha Eu vou ali, 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 minha Obrigado.